Olá! Bem-vindos à nossa cozinha! Tá tudo bem aí com vocês? Hoje eu vou preparar pra gente uma panqueca de frango com milho verde. Essa panqueca é uma delícia, fica muito saborosa, um recheio bem cremoso e na massa eu vou colocar um ingrediente que vai trazer um gostinho todo especial. Se você quiser descobrir qual que é, fica aqui comigo até o final do vídeo. Mas antes a gente ir para a receita, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, deixa aquele joinha nesse vídeo e agora sim, vamos lá fazer essa panqueca! E eu vou começar minha receita preparando o recheio, que é o recheio de frango com milho verde. Eu vou colocar aqui na minha panela o equivalente a duas colheres de sopa de óleo. E agora eu vou colocar aqui meia cebola picada e também um talo de salsão picado. É um talo pequeno, ele deu em quantidade mais ou menos a mesma quantidade da meia cebola. Então é um talo de salsão pequeno, só vou refogar ele aqui. Eu vou colocar um pouquinho de sal, só para ele refogar um pouco mais rápido. E a gente vai ficar mexendo aqui. E aqui minha cebola com salsão já refogou bem. Agora eu vou acrescentar aqui um dente de alho picado. Agora é só deixar esse alho perfumar e a gente já vai acrescentar o frango. O alho aqui já perfumou. Eu tenho aqui 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado. E eu já cozinhei aqui esse peito de frango numa panela de pressão. Eu sempre uso cebola, louro, salsão e cenoura. Eu tempero com sal e pimenta, mas você tempera da maneira que você preferir. Então eu já cozinhei, desfiei ele e vou acrescentar ele aqui junto com a cebola refogada. Agora eu só vou dar uma refogada aqui nesse frango. Já vou temperar ele um pouco aqui com sal e pimenta. Sal e pimenta do reino a gosto. O frango aqui já começou a refogar. Vou colocar um tomate picado. É só mexer um pouquinho para o tomate começar a dissolver. E já vou acrescentar aqui também uma latinha de milho verde escorrido. Vou misturar bem. E eu tenho aqui agora 3 quartos de xícara de leite e uma colher de sopa de farinha de trigo. Eu vou dissolver essa farinha de trigo aqui dentro do leite. Vou só mexer bem para dissolver. E vou colocá-la aqui junto com a carne. E agora eu vou mexer bem para o nosso recheio ficar bem cremoso. Vocês podem ver como ele está ficando bem cremoso. Está ficando bem bonito esse recheio. Essa panqueca é uma delícia. É uma ótima opção aí para o almoço, para o jantar. Tenho certeza que todo mundo na sua casa vai gostar. Agora eu só vou mexer um pouquinho para a farinha cozinhar. E não ficar aquele gosto de trigo no nosso recheio. E agora eu já estou com o meu recheio pronto aqui. Eu deixei ele cozinhando por mais ou menos uns 2 minutos em fogo baixo. Sempre mexendo para não colar no fundo da panela. Agora eu vou organizar a cozinha aqui. E vou separar os ingredientes para a gente fazer a massa da panqueca. Então daqui a pouquinho eu estou de volta. Eu já estou aqui de volta. Vocês viram só que foi rapidinho. E agora eu vou preparar a massa da panqueca. O que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar no liquidificador 2 xícaras de chá de leite. 2 ovos. 1 xícara de chá de farinha de trigo. E o ingrediente que vai trazer um sabor todo especial para essa panqueca. É o creme de cebola. Eu tenho aqui um pacote de creme de cebola. E vou colocar ele também na massa. Então você não precisa colocar sal. Porque o creme de cebola já tem sal. Então você não precisa colocar. E 1 colher de café de fermento em pó. Agora eu vou bater aqui até ficar tudo bem homogêneo. E eu já bati bem aqui a massa. Ela já está bem homogênea. Vou passá-la aqui para uma outra bacia. E já vou pegar o fogão para a gente começar a fazer essas panquecas. Eu vou começar aqui a fazer minhas panquecas. Eu vou passar um pouco de óleo na frigideira. Você unta o fundo dela só o suficiente para a massa não colar. Estou passando aqui com um pincel. Mas se você não tiver pincel. Você pode colocar uma gotinha de óleo. E espalhar com papel toalha. Então eu coloquei o óleo aqui. E vou colocar mais ou menos uma concha e meia. Estou usando uma concha pequena. Uma concha e meia da massa aqui no meio da frigideira. Só dar uma espalhada aqui. Para ela ficar bem redondinha. E agora a gente tem que aguardá-la começar a ficar bem douradinha nas beiradas. Para a gente poder virar essa massa. É coisa rápida. É coisa de menos de um minuto. Você vê que pode virar panqueca quando as bordas começam a ficar bem sequinhas. E ela não está mais úmida na parte de cima. Então agora é a hora da gente virar essa panqueca. Agora é só deixar mais um pouquinho desse lado. Só para ela dar uma dourada. Essa massa é feita com creme de cebola. Ela traz o sabor bem acentuado da cebola. E ela fica muito gostosa mesmo. Então essa panqueca aqui está pronta. E eu vou fazer mais uma aqui para vocês verem. Passar um pouco de óleo aqui na frigideira. Uma concha. A gente espalha ela aqui. Ela já começou a soltar aqui. Você pode soltar e virá-la com a espátula. Ou se você tiver a prática você faz isso aqui. Viu só? Não é tão difícil. Essa panqueca aqui também está pronta. Eu vou fritando aqui o resto das panquecas. E já volto para a gente preparar o molho branco e rechear essas panquecas. Eu estou aqui de volta. Já fiz todas as panquecas. Essa massa rendeu 12 panquecas grandes. Do tamanho aqui que eu usei da minha frigideira. Então vai depender muito do tamanho da frigideira que você usar para fazer essa panqueca. Ela pode render mais ou render menos. Então eu vou começar a rechear elas. Vou pegar a massa aqui. Então eu vou colocar aqui o recheio. Pode colocar ele bem generoso. Para a panqueca ficar bem recheada, bem gostosa. E você vem e enrola aqui. Eu vou colocar aqui em uma forma refratária que eu tenho que já está untada com óleo no fundo. Vou preparando todas elas aqui e daqui a pouco eu estou de volta. Eu já recheei e enrolei aqui todas as panquecas. Elas estão aqui no refratário. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou preparar o molho branco que vai cobrir essas panquecas. É o molho bechamel. Eu vou começar aqui colocando na panela duas colheres de sopa de margarina. Só vou esperá-la derreter. Ela já está derretendo aqui e eu vou acrescentar agora duas colheres de sopa de farinha de trigo. É só a gente ficar misturando bem para a farinha cozinhar na margarina. Se você quiser, você pode usar a manteiga também. É só você ficar mexendo por mais ou menos uns três minutinhos para a farinha cozinhar bem. E o molho bechamel não ficar com o gosto de farinha. E aqui eu já cozinhei bem a farinha na margarina. E vou acrescentar agora duas xícaras de chá de leite que dá meio litro. O leite sempre tem que estar frio. Agora é só a gente ficar mexendo bem até ele engrossar. É importante que o leite sempre esteja frio porque se você colocar o leite quente ele vai empelotar. Mas se por acaso acontecer de empelotar, você pode bater no liquidificador que dá super certo também. Então agora eu vou ficar mexendo aqui até engrossar. Já vou temperar um pouco de sal. E vou colocar noz de moscada também. Noz de moscada a gosto. Vou ralar ela aqui na hora. E agora é só ficar mexendo bem até ele engrossar. O meu molho branco aqui já está no ponto, ele já engrossou. Vou desligar o fogão aqui. E o ponto dele é esse ponto aqui, ó. Quando você coloca na espátula e passa o dedo, ele não se junta. E agora eu já vou cobrir as panquecas com esse molho e a gente vai levá-las para o forno daqui a pouquinho. E aqui agora eu vou cobrir minhas panquecas com molho branco. É só a gente colocar ele por cima delas. Como eu já falei para vocês, essa panqueca fica uma delícia. Eu já cobri aqui minhas panquecas com todo o molho branco. Agora eu vou colocar o equivalente a meio pacotinho de queijo ralado. Queijo parmesão ralado deve equivaler a mais ou menos umas 20 gramas. Esse queijo que vai ingratinar no forno e vai deixar essa panqueca super bonita. Eu já coloquei aqui o queijo ralado e o molho branco em cima das panquecas. Agora elas vão para o forno por mais ou menos uns 20 minutos. Meu forno já está em 200 graus até esse queijo gratinar. Mas tudo depende do tempo do seu forno. Fique de olho e a hora que tiver o queijo gratinado ela já está pronta. Então daqui a pouco a gente volta com essa panqueca pronta para vocês verem como ela fica deliciosa. E eu já voltei aqui, minhas panquecas já estão prontas. Elas ficaram no forno por 20 minutos. Vou tirar agora duas aqui para vocês verem como ela fica. Vou pegar aqui duas. Olha só como essa panqueca está bonita. A massa traz um aroma especial para essa panqueca. Vou cortar uma aqui para vocês verem como ela está bem recheada. Olha só. Bem recheada. Massa bem macia, bem sequinha. Uma delícia mesmo. E eu espero que vocês tenham gostado dessa minha receita de panqueca de frango com milho verde. Agradeço a todos por estar aqui comigo até agora. Mas se você ainda não se inscreveu aqui no canal, já se inscreva. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Deixe um joinha nesse vídeo. Espero você na minha próxima receita. Um grande abraço. Deus abençoe a todos e até mais. Deus abençoe a todos e até mais. Deus abençoe a todos e até mais. Deus abençoe a todos e 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 mais. Legenda Adriana Zanotto